Todo mundo passa por momentos difíceis, onde parece que tudo está escuro. Durante estes períodos, é importante não perder a consciência que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, deseja tirar a escuridão e nos inundar com a sua luz divina. Esta é a certeza do rei Davi no Salmo 22, versículo 4. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo. Vosso bordão e vosso cajado são o meu amparo. Aí está apresentada a atitude de quem não se sente sozinho, porque conta com o amparo, o auxílio de Deus. Ele jamais falha. Ele sempre vem em nosso socorro, porque somos ovelhas do seu rebanho. Se você estiver atravessando pelos vales escuros dos problemas, Tenha a coragem de dizer, nada temerei, pois Deus está comigo. Se por acaso você vacilar, não tenha medo de recomeçar. Deus sabe do nosso desejo de acertar, mesmo se às vezes nós erramos. Deus, prepare-se para ser renovado em sua fé. Deus quer transformar você em uma pessoa vitoriosa. Por isso, creia, tudo mudará para melhor. Ele quer que você seja tão abençoado ao ponto de todos ao seu redor Verem a presença dele em você. Mantenha-se firme. Continue acreditando. Mesmo se parecer impossível vencer determinado problema, Confie na graça de Deus. Não se deixe inundar pela impressão que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, olhe para o alto. Pelo contrário, olhe em sua volta. Tudo fala para nós de Deus. Reconheça esta certeza. Deus ama você. Ele sabe do teu sofrimento. E por isso Ele quis que você acompanhasse estas minhas palavras Para derramar o remédio do céu nas suas feridas. Deixe Deus abençoar você. Esta mensagem tocou o seu coração? Compartilhe com os seus amigos. Você estará cumprindo a ordem de Jesus. E de você estará ajudando seus amigos a encontrarem Jesus. Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos negativos, De pessimismo, de derrota e de fracasso. E nessa hora nós precisamos do auxílio de algo Que impeça que estes pensamentos nos derrubem. É por isso que eu escrevi o livro O Poder da Palavra. Frases que transformam vidas. São frases para que você, naquela hora que vem os pensamentos ruins, Você possa se apropriar, repetindo-as e recebendo a força de Deus. Eu tenho a certeza, o livro O Poder da Palavra. Frases que transformam vidas. Vai transformar a sua vida. Você o adquire nas melhores livrarias católicas perto de você. Ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br